Música Neste ano a Organização das Nações Unidas completa 70 anos. Foi criada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o respeito aos direitos humanos. O Brasil foi um deles. Em 2000, a ONU lançou um desafio mundial. Os países deveriam cumprir oito metas que vão desde a redução da pobreza até a garantia da saúde e educação para toda a população do planeta, os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A partir do ano que vem, eles vão ser trocados por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que vão trabalhar com as dimensões social, econômica e ambiental, como por exemplo, combater as mudanças do clima até 2030. E o Brasil já tem experiências que mostram incentivos que dão certo em relação à sustentabilidade. Música Olhando assim, parece um residencial comum. Mas essas moradias do Minha Casa Minha Vida já vieram equipadas com uma novidade, o sistema de aquecimento solar. As unidades foram entregues para 50 famílias na cidade de Corumbá, em Goiás. Esse casal foi um dos contemplados. Dona Alzira conta que o sistema aquece a água do chuveiro, considerado um dos principais vilões da conta de luz. O resultado é uma economia de até 30%. Minha luz veio 26,67 centavos. E desse mês agora, não teve gasto para eles entregarm meu talão no momento. Além de vantagens para o bolso, o novo sistema de aquecimento não polui e é obrigatório em todas as moradias da segunda fase do Minha Casa Minha Vida para famílias da faixa 1, com renda de até R$ 1.600. Se fosse com o chuveiro, eu vim mais caro a luz, aí fica mais difícil. A inovação capaz de unir o desenvolvimento econômico, social e ambiental deve beneficiar quase 900 mil pessoas em todas as regiões do país. A principal vantagem é diminuição na conta de energia dele. A pessoa que é o chuveiro é o mais caro hoje em dia e é uma população faixa 1, é uma família que tem renda mensal de R$ 1.600. Então, assim, é uma diferença enorme para a família não ter que pagar aquela conta de energia tão cara, né? Garantir o acesso à energia barata, confiável e sustentável é um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses novos desafios mundiais vão servir para substituir os objetivos de desenvolvimento do milênio, que terminam o ciclo agora em 2015. Ao todo, 169 metas dos chamados ODS devem nortear os países nos próximos 15 anos. Elas giram em torno de temas como dignidade, prosperidade, justiça, saúde, solidariedade e proteção dos ecossistemas. De olho na sustentabilidade econômica e ambiental. Um leque mais abrangente que os oito objetivos do milênio, assumidos há 15 anos. Os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi essa agenda que foi acordada pelos países em 2000, ela tinha um foco, sobretudo, na erradicação da pobreza extrema e no combate para a fome. Agora, com os ODM, essa agenda é muito mais ampla, muito mais ambiciosa. Ela envolve outras temáticas e o balanço entre as dimensões social, econômica e ambiental. Além disso, o foco não é apenas aquele um bilhão de pessoas que viviam na pobreza extrema em 2000, mas o foco agora são todos os habitantes do planeta, ou seja, os 7 bilhões de pessoas. O desempenho do Brasil nesses 15 anos no desenvolvimento dos Objetivos do Milênio, ele foi muito positivo e ele inspira as medidas e as estratégias que o governo brasileiro adotará nesse novo ciclo dos compromissos mundiais que se organiza em torno da agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Brasil tem uma compreensão de que esta é uma agenda de direitos e de desenvolvimento. É uma agenda que conecta o Brasil com o século XXI e os desafios que nós temos de responder a demandas sociais cada vez mais complexas, sobretudo em termos de mobilidade urbana, de preservação ambiental, de redução da temperatura planetária, etc. O prazo para o cumprimento dos chamados Objetivos do Milênio termina agora no final deste ano. Como o Brasil trabalhou cada uma dessas metas? Onde estamos e onde chegamos? É o que você acompanha a partir de agora numa série de reportagens na NBR. Etienne sempre morou em uma comunidade no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, e estudou em escolas públicas. Mesmo com a pouca renda familiar, os livros nunca saíram de perto. A minha infância toda eu fiz tentando dar o meu melhor, né? Sempre fui uma das melhores alunas da sala, então assim, eu me esforçava bastante. Não porque eu sou ou fui inteligente, mas por ser muito esforçada. Para garantir que Etienne e os outros dois filhos continuassem estudando, a mãe, Cláudia, que não podia trabalhar por conta de uma deficiência física, pôde contar com o Bolsa Família durante todo o período escolar deles. A renda extra fez diferença. Se antes você não tinha um certo conforto de alguma coisa, uma alimentação mais básica, então aí você passa a ter, e isso ajuda, né? Porque tá ligado, saco vazio e não para em pé. E a questão mesmo de material escolar, tudo que precisava, era aquela renda extra que dava conta. Os frutos de todo esse esforço não demoraram a chegar. Hoje, Etienne está no último ano do curso de Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e faz estágio em uma empresa do setor de petróleo. A história de Etienne é apenas uma entre os mais de 36 milhões de brasileiros que já foram atendidos pelo Bolsa Família. A renda garantida pelo programa ajuda milhares de famílias não só a superar a situação de pobreza, mas a estimular o estudo das crianças e jovens. O Bolsa Família foi uma das ações que possibilitaram que o Brasil cumprisse a primeira meta dos objetivos do milênio, acabar com a fome e a miséria. São oito os objetivos do milênio, traçados há 15 anos entre 189 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, a ONU. Redução da pobreza, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade na infância, melhorar a saúde materna, combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. As lideranças globais em ano 2000 adotaram a Declaração do Milênio, onde eles colocaram alguns princípios básicos que orientaram o processo de desenvolvimento nos últimos 15 anos, do ano 2000 até o ano 2015, que colocaram que cada país vai repriorizar o seu orçamento para contribuir com um certo percentual para o desenvolvimento global. E como resultado dessa Declaração do Milênio, foram então formulados os oito objetivos do desenvolvimento do milênio, chamados ODM's. O Brasil alcançou já em 2012 mais do que tinha proposto na época, por exemplo, no caso da pobreza extrema. A meta era reduzir o número de pessoas que vivem nessa situação a um quarto do nível registrado em 1990. O Brasil conseguiu ainda mais, reduzir o número de brasileiros na pobreza a um sétimo do que era registrado em 1990. Ou seja, a porcentagem de pessoas em extrema pobreza passou de 25,5% para 3,5% da população. Já a situação de fome, que em 2003 atingia 10% dos brasileiros, em 2012 chegou a 1,7%. A população passou a ter acesso a esses alimentos, principalmente por ter acesso à renda. Aumento do salário mínimo, programas como o próprio Bolsa Família, que garantiram renda para essa população em situação de pobreza, que trabalhava, trabalhava muito, mas por condições históricas de desigualdade, não conseguia ter uma renda suficiente para manter a sua família com dignidade. Nos últimos 15 anos, 48 milhões de mortes foram evitadas entre os pequenos, segundo as Nações Unidas. Isso quer dizer que 17 mil crianças deixaram de morrer a cada dia no mundo. O quarto objetivo do milênio é justamente reduzir a mortalidade na infância. O Brasil não só cumpriu, mas superou a meta antes do prazo. Em 1990, a taxa de mortalidade entre crianças de até 5 anos no país era de 53,7 para cada mil nascidos vivos. Em 2015, essa média caiu para 16. Além disso, cerca de mil municípios brasileiros conseguiram uma redução ainda maior. Esse ano, a taxa registrada foi de 5 óbitos para cada mil nascidos vivos. Enquanto o mundo reduziu em 53% a mortalidade infantil, o Brasil reduziu em 73%, essa é uma vitória, mas nós temos ainda que trabalhar muito, porque nós não podemos admitir que as crianças acabem morrendo muitas vezes por falta de cuidados. Brenda acabou de completar um aninho e a mãe não perde uma consulta no pediatra, além de manter as vacinas da filha em dia. É importante para saber o dia a dia do bebê, se está bem, a saúdezinho, o peso. E a atenção começa desde cedo, ainda na barriga da mãe. O pré-natal é considerado essencial para garantir uma gestação saudável e um parto seguro. Nas consultas nesse posto de saúde em Brasília, que Eliane descobriu que estava com sobrepeso, passou a se cuidar mais e agora se prepara para a chegada da segunda filha. Eu correria até o risco de perder até o bebê, né, e também contribui também para o diabetes gestacional, nascer com cegueira, o meu bebê, mas foi muito bom essas orientações que tive agora. Todos os cuidados, desde o planejamento familiar até a criança completar dois anos, são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde por meio da Rede Cegonha, presente em mais de 5 mil municípios. Esse tipo de mecanismos, as políticas que promovem vacinação, que promovem a amamentação materna, bancos de leite, que inclusive já serviram como inspiração para vários outros países, não só para municípios brasileiros, mas para vários países africanos também, no sentido de cooperação Sul-Sul, são alguns destaques nesse sentido. A iniciativa está ajudando o Brasil a conquistar outro objetivo do milênio, o de melhorar a saúde materna. Nesse ponto, o país conseguiu reduzir a taxa de mortalidade materna em 55%, de 1990 a 2011, o maior avanço da América Latina. É questão de responsabilidade, né, porque a gente está carregando um ser humano dentro do nosso ventre, então a mãe tem que se cuidar e cuidar também pensando no filho. O aprendizado nessa escola pública de Formosa, município de Goiás, é diferente dos colégios da cidade. Nós aprendemos a colher, a plantar e a comida aqui é muito boa também. Como a escola é agrícola, além de aprender dentro da sala de aula, eles também estudam assim, ao ar livre. Hoje, por exemplo, é dia de horta. Eles estão colhendo cenoura e beterraba. Os alunos também aprendem a cuidar de animais, praticam esporte, fazem artesanato, reforço escolar. Eles ficam na escola de manhã e à tarde e têm três refeições garantidas todos os dias. E a comida é bem diversificada. Arroz, sejão, tomate, alface, carne e frango, salada, essas coisas aqui que fazem para a saúde. Tudo pensado para garantir uma alimentação equilibrada. A gente tem uma horta orgânica, a gente recebe doações dos chacareiros, dos vizinhos também. A nossa comida é bem nutritiva, bem balanceada. A instituição conta com o Programa Federal Mais Educação, que financia a adoção do ensino em tempo integral. Essa ação permitiu também que a escola abrisse mais vagas para o ensino fundamental. Há três anos, só existia na instituição o ensino do sexto ao nono ano. Quando o programa chegou, foram abertas turmas da educação infantil até a quinta série. Há dois anos, eram 270 alunos. Agora, são 420. Temos que ter toda uma estrutura para receber o aluno, desde o professor até o monitor que o projeto oferece, que é o Mais Educação. Um dos objetivos do milênio prevê a universalização do ensino básico, que é a garantia do acesso à escola para todos até o fim de 2015. O Brasil já conta com mais de 97% de cobertura no ensino fundamental, de acordo com o Ministério da Educação. Já a educação infantil atende cerca de 85% das crianças. A educação básica é de responsabilidade de estados e municípios. Portanto, são eles quem efetivamente abrem as vagas. Mas os recursos do governo federal são necessários para tirar os planos do papel. Os investimentos em educação conheceram um crescimento muito grande nos últimos anos. Nós saímos de um patamar da ordem de 4,2, se não estou enganado, alguma coisa desse tipo, perto de 4% do PIB, até o patamar atual que é superior a 6% do PIB. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento destaca o avanço do Brasil no fornecimento de educação em tempo integral como um dos fatores que vem garantindo o desempenho do país no cumprimento do objetivo. A gente está tendo uma interessante abordagem com a educação período integral, que se está ajudando cada vez mais a avançar nesse sentido. Não só para garantir que a criança está lá inscrita, que inclusive a Bolsa Família, por exemplo, ela incentiva que as crianças fossem matriculadas nas escolas, mas também que as crianças ficassem no meio escolar garantindo alimentação, garantindo supervisão deles durante o dia todo. Nesta organização que dá suporte a soropositivos em Brasília, trabalha o paciente mais antigo de HIV do Distrito Federal. Ele convive com a doença há 30 anos. Eu descobri na década de 80, no ano de 88, onde ali não existia os medicamentos antirretrovirais, o chamado coquetel anti-AIDS. Então, naquela época, a AIDS era uma sentença de morte. Cristiano esperou sete anos para contar a família que tinha o vírus, até que os medicamentos fossem liberados no mercado. Quando o primeiro tratamento surgiu, o advogado chegou a ficar um ano internado no hospital. Hoje, com os avanços da medicina, não existem mais limitações de saúde. Naquela época, nós tomávamos uns três, quatro remédios que compunham o esquema terapeuta chamado coquetel. Hoje, nós podemos ter três remédios e apenas uma cápsula. O Cristiano tem acesso aos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele busca os comprimidos aqui, nesta farmácia de uma unidade de saúde de Brasília. E não é só ele quem recebe os remédios de graça. 420 mil pessoas infectadas estão em tratamento no país. Só no ano de 2014, 75 mil novos pacientes passaram a tomar os antirretrovirais. O aumento de pessoas que tomam os medicamentos ocorreu por causa de uma mudança no atendimento do SUS. Antes, só quem apresentava a imunidade alterada, ou seja, que sentisse os sintomas da doença, começava o tratamento. Em 2013, isso mudou. Assim que as pessoas são diagnosticadas, elas já começam a receber os antirretrovirais. A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou que vai recomendar o uso da estratégia brasileira em todo o mundo. Na medida que você começa a tratar uma pessoa que tem HIV, o tanto de vírus que tem circulando no corpo dela cai, esse vírus se esconde e, portanto, ele não está mais onde transmite. Então, uma pessoa que está em tratamento há pelo menos seis meses, ela tem uma chance muito pequena de transmitir o HIV, mesmo ela tendo o HIV. Garantir o acesso ao tratamento do HIV para todos é uma das metas necessárias para atingir o desafio proposto pelo sexto objetivo de desenvolvimento do milênio. Outra meta estabelece que os países precisam interromper a propagação e diminuir a incidência de HIV-AIDS até 2015. A epidemia de AIDS no Brasil é considerada estável há 10 anos, com taxa de 20 casos por 100 mil habitantes diagnosticados por ano. A mortalidade dos pacientes com AIDS caiu cerca de 15% no país desde 2003. E o registro do vírus entre crianças menores de cinco anos, que indica a transmissão de mãe para filho, caiu e passou de cinco a cada 100 mil habitantes em 2001 para 3,5 em 2012. O Brasil conseguiu estabilizar a situação com o HIV-AIDS nas últimas décadas justamente por meio dessas ações que possibilitaram o acesso mais fácil, possibilitaram o acesso aos remédios que foram patenteados, que muitas vezes custaria por causa dos patentes muito dinheiro, de fato conseguiu acesso para as pessoas com facilidade. Viver com HIV hoje é ter uma vida plena, onde eu posso tudo, onde eu só não posso fazer sexo sem camisinha. O verde se perde no horizonte. É a Amazônia, maior reserva de biodiversidade do mundo. A floresta atrai admiração, mas mesmo assim sofre com o desmatamento. Em 2004, foram desmatados 27 mil quilômetros quadrados de área verde. Mas a realidade já é outra. Hoje, o desmatamento anual foi reduzido para 5 mil quilômetros quadrados, cerca de um quarto do verificado em 2004. E a tecnologia vem contribuindo para atingir esse resultado. O IBAMA está usando um satélite para monitorar a floresta. O equipamento tira fotos aéreas que são avaliadas por técnicos do Instituto. E em agosto, com a mudança do satélite antigo para um mais moderno, ficou possível identificar o desmatamento em uma área menor que 6 hectares. Os investimentos foram feitos no monitoramento e, em contrapartida, a fiscalização também teve que se adequar para esses novos tempos. E esse conjunto de investimentos que o governo federal fez, proporcionou com que a gente arrancasse o país dos quase 30 mil quilômetros quadrados de desmatamento anual para uma taxa aí na casa dos 5 mil, que se descontados o desmatamento legal que esteja ocorrendo na Amazônia, você está muito próximo aí de um desmatamento ilegal zero. E do norte do país, vamos ao centro-oeste brasileiro, especificamente o Parque Nacional de Brasília, Distrito Federal. Ele foi criado em 1961 para proteger rios fornecedores de água potável à capital federal. Além de proteger nascentes, o Parque Nacional de Brasília também abriga a diversidade da flora e da fauna do cerrado, inclusive animais ameaçados de extinção, como o lobo-guará. Unidades de conservação como esta cresceram no Brasil. Hoje, já são 320 unidades federais em todo o país. Juntas, elas reúnem mais de 75 milhões de hectares. Assim como a queda do desmatamento na Amazônia, as unidades de conservação contribuíram para o desempenho do Brasil no cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio para garantir a sustentabilidade ambiental no mundo. Outra ferramenta que vai ajudar o Brasil a recuperar áreas degradadas é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O sistema, disponível pela internet, vai reunir informações sobre todas as propriedades rurais do Brasil. 60% dos terrenos já foram cadastrados. O Cadastro Ambiental Rural, que é uma das decisões do Código Florestal, ele vai permitir que cada proprietário declare, ele tem até maio do ano que vem, a situação, o status da sua propriedade do ponto de vista ambiental. A área de reserva legal, a área de preservação permanente, proteção dos rios, nascentes. Isso vai permitir que ele identifique se ele está dentro da lei ou fora da lei. As informações vão permitir que áreas como esta, localizada no Núcleo Rural Café Sem Troco, no Distrito Federal, sejam recuperadas. João Vitor, o engenheiro ambiental que fez o cadastro dessa propriedade, identificou a necessidade de reflorestar 20% do território. Ele tem que cercar essa área, identificar que é uma área que é protegida legalmente e, se caso seja necessário, fazer a sua recuperação com as espécies nativas, adequadas para aquele bioma, para aquele tipo de característica daquele local. As Nações Unidas avaliam que, nos últimos anos, o Brasil conseguiu reforçar a legislação de proteção ambiental e destacou a política de resíduos sólidos. O governo federal disponibilizou alguns financiamentos e também exigiu que os municípios desenvolvessem planos, planos municipais de saneamento, de resíduos sólidos, que implementassem esses planos e se responsabilidassem pelo avanço. E aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a meta brasileira de redução da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Para isso ocorrer, estão previstas outras medidas, como, por exemplo, o fim do desmatamento ilegal e a recuperação de pastagens degradadas. Estas propostas vão ser levadas pelo governo federal para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP21, que ocorre no próximo mês de dezembro em Paris, na França. Continue com a gente na TV NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.